Pantera Negra, o Wakanda pra sempre, nos apresenta ao Namor, levando para as telas uma velha rixa dos quadrinhos envolvendo as duas nações representadas por esses governantes. Mas embora Namor seja mais conhecido por seus encontros com o Quarteto Fantástico e suas desavenças com o Pantera Negra, ele também já esteve envolvido em vários combates com alguns dos mais poderosos personagens da Marvel. No vídeo de hoje, elencamos 10 desses momentos. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga nas nossas redes, tanto os meus perfis quanto os do Uvício estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora para o vídeo. Desde sua estreia em Guerras Secretas, o enigmático simbionte Venom tem sido um dos personagens mais populares da Marvel. Com essa popularidade, veio um grande poder, transformando-se primeiro em um anti-herói babão e depois em um monstro gigantesco com dentes afiados. Quando o ex-escorpião Mac Gergan possuía o simbionte, ele foi encarregado pelo governo dos Estados Unidos de derrubar Namor. O que se seguiu foi uma luta particularmente brutal que viu Venom arrancar as asas dos tornozelos de Namor e atirar nele com uma arma que o privou de oxigênio. A luta terminou quando Namor arrancou a língua de Venom. Embora os dois personagens tenham se curado, essa foi uma das batalhas mais brutais de Namor. Como um dos personagens mais populares e violentos da Marvel, há poucos no universo Marvel contra os quais Wolverine não testou sua coragem. Namor não é a exceção, tendo lutado contra o Carcaju várias vezes. Uma das derrotas mais duras de Logan veio quando ele atacou Namor na Mansão X. Namor veio à Mansão X para buscar a ajuda do Professor Xavier, mas Wolverine pensou que o Atlante tinha uma intenção mais nefasta. Wolverine o atacou, mas Namor rapidamente assumiu a liderança na luta, jogando o Wolverine através de várias paredes. O Professor X teve que intervir e encerrar a luta antes que ela saísse mais ainda do controle. 3 – Hulk Vermelho O Hulk Vermelho é o monstruoso alter ego do general Tadeus Thunderbolt Ross, que após anos caçando o Hulk, se transformou em alguém para derrotar seu inimigo. Ross detém imenso poder como o Hulk Vermelho e ele derrotou Hulk e Thor com seus intensos poderes de calor e grande força física. Quando o Hulk Vermelho descobre um plano para vaporizar os oceanos do mundo, ele se junta a Namor para impedir o plano. No entanto, Namor é emboscado por uma série de monstros marinhos. Pensando que foi traído por Ross, ele rapidamente o espanca e o leva de volta à superfície, dizendo que sua presença polui o oceano. Para um super-herói que é apenas humano, o Demolidor é um dos combatentes mais impressionantes do universo Marvel. Mais importante que a habilidade marcial de Matt Murdock, porém, é o seu compromisso em proteger os inocentes. Isso levou o Demolidor a confrontar Namor quando o príncipe submarino anunciou que pretendia destruir o mundo da superfície. Essa história começou quando Namor tentou contratar Matt Murdock para processar o mundo da superfície pelo tratamento dado ao oceano. Murdock disse a ele que isso não era possível, fazendo com que Namor começasse a devastar a cidade de Nova York. Embora Namor tenha derrotado o Demolidor facilmente, a bravura do Homem Semedo fez com que Namor parasse sua fúria, o que por si só torna essa uma luta emblemática. Jim Hammond, assim como Namor, é um dos poucos personagens da Marvel que passaram com sucesso da Era de Ouro dos quadrinhos para o presente. Um androide criado com as habilidades de voo e pirocinese, o Tosha Humana original lutou ao lado de Namor e do Capitão América como parte dos invasores na Segunda Guerra Mundial. No crossover World War Namor, Jim Hammond confronta Namor contra seu desejo recém redescoberto de dominar o mundo. A batalha mostrou como o Tosha Humana original não era páreo para o Rei do Mar, pois Namor decapitou seu ex-amigo e deixou a cabeça de Hammond para ser resgatada por Tony Stark. Clurt, o Super Skrull, é um inimigo cosmicamente poderoso que detém os poderes combinados do Quarteto Fantástico, bem como os de um Skrull médio. O Super Skrull enfrentou uma variedade de personagens clássicos da Marvel em batalha, incluindo Thor, Homem-Aranha, Capitão Marvel e, claro, o Quarteto Fantástico. Em Namor The Submariner 18, de 1991, Clurt revelou estar se passando pelo Punho de Ferro. Ele exige a rendição de Namor em troca da vida de sua prima, Namorita. No verdadeiro estilo Namor, o príncipe herdeiro da Atlântida ataca o vilão e destrói suas várias máquinas do juízo final, expulsando-o da batalha. Noren Hadj, o surfista prateado, é um aliado de longa data de Namor, servindo com ele na encarnação original dos Defensores. Os dois se reuniram em muitas aventuras dos Defensores desde então, o poder cósmico do surfista combinando bem com o poder aquático do Atlante. Em Submariner 34, de 1971, Namor descobre uma máquina que pode controlar o clima da Terra. Em uma virada decididamente heróica, Namor busca a ajuda do surfista prateado para destruí-la. No entanto, a forma de Namor fazer isso é meio ignorante, puxando a perna do surfista para o oceano. Os dois então caem na porrada até que Namor convença o surfista a ajudá-lo em sua causa. Na Era de Prata, Magneto era um personagem decididamente mais vilanesco, buscando criar um mundo governado por mutantes. Ao ouvir sobre o retorno de Namor ao mundo da superfície, ele procurou que o mutante Atlante se juntasse à sua causa de dominação global, algo que Namor inicialmente aceitou. Depois de uma batalha com os X-Men, Namor fica enojado pelo tratamento de Magneto com a Feiticeira Escarlate e decide ir embora. Magneto o ataca, mas Namor o repele e destrói o imã gigante do mestre do magnetismo, frustrando sua tentativa de dominar o globo. Assim como o surfista prateado, o Hulk é aliado de Namor desde o final dos anos 60. Muito parecido com o Namor, o Hulk dessa época era tanto um anti-herói perigoso quanto um verdadeiro herói, muitas vezes entrando em tumultos que devastavam comunidades e o colocavam em desacordo com os heróis da época. Depois de ser encontrado inconsciente por uma aliada de Namor, Lady Dorma, Bruce Banner é trazido de volta para a Atlântida. Ao ver uma altercação entre Namor e Dorma, Banner sai e começa a lutar contra o príncipe. Namor finalmente ganha vantagem quando dá um soco no Hulk para fora da água com tanta força que ao pousar, a criatura se transforma novamente em Bruce Banner. A melhor forma de mostrar quão poderoso um personagem da Marvel é, é colocá-lo para enfrentar o Hulk. Mas e quando nem isso é o suficiente? Bom, aí você o coloca para enfrentar três pesos pesados de uma só vez. Foi isso que o Namor já fez. Enquanto ajudava os X-Men, Namor confrontou a super forte Mulher Hulk, o invulnerável Luke Cage e o pedregoso Coisa. Namor traz Cage para debaixo d'água, quase o matando afogado. Ele então derrota a Mulher Hulk usando o desacordado Luke Cage para bater nela. Tirando esses dois do caminho, ele parte para cima do Coisa, mas a luta é interrompida pela X-Men magia. Bom galera, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like aí porque essa é a forma da gente saber que você realmente gostou. Não se esqueça também de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e também acessar o nosso site, ovicio.com.br. Vejo vocês numa próxima, valeu! Tchau! Tchau!